Martins Divulgações Abre meu rosto nas águas sagras da da pia E o jato pronto pra matar meu leão do dia Deus abençoe, irmão, e a nossa correria Hoje eu levantei da cama, tomei meu café Deu um beijo nas crianças, cojei com a mulher Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa, não precisa de muito pra ser feliz Eu só preciso de um dinheiro pra tomar o mel E o leite das crianças e os móveis da mulher E o resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Só preciso de um dinheiro pra tomar o mel E o leite das crianças e os móveis da mulher E o resto é só fé, só fé, só fé Abre meu rosto nas águas sagras da da pia E o jato pronto pra matar meu leão do dia Deus abençoe, irmão, e a nossa correria Hoje eu levantei da cama, tomei meu café Deu um beijo nas crianças, cojei com a mulher As coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa, não precisa de muito Eu só preciso de um dinheiro pra tomar o mel E o leite das crianças e os móveis da mulher E o resto é só fé, só fé, só fé E o resto é só fé, só fé Preciso de um dinheiro pra tomar o mel E o leite das crianças e os móveis da mulher E o resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Chora, chorro Já não passamos já que tá no seu coração O tempo todo, a todo momento Na marcha Chora, chorro, chorro Chora, chorro Gravando tudo o que é o mix Tá gravando o que? Bota mais um sucesso da fábrica Maratins, divulgações Maratins, divulgações Eu nunca pensei Eu ia encontrar O amor da minha vida Aqui na bagaceira Mas encontrei O amor pra ficar Minha legisla Ela é banqueira A gente se ama Nós é o pão de esteira Nossa praia Não tem lá Mas tem areia E agora pra correr Já tem uma batisteira Baqueiro nada, porra E as morenas que já me ensinam A voz de canha, meu rio Canha, canha, canha Essa morena me encantou Derrubou um bocado e me derrubou Na vanquejada Só dá eu e você Eu e você Eu e você Essa morena me encantou Derrubou um bocado e me derrubou Na vanquejada Só dá eu e você Eu e você Eu e você Regravando aqui Apertura pra tomar cachaça na máxima Previa Na máxima 4.0 Joane Eu nunca pensei Que eu ia encontrar O amor da minha Uma Mas encontrei O amor pra ficar Minha legisla Ela é banqueira A gente se ama Nós não tem besteira Nossa praia não tem mar Mas tem areia E agora pra correr Já tem na baseira Baqueira na Eu quero dizer Eu quero cantar comigo Joga na rapi Joga na rapi Joga na rapi Joga na rapi Esse amor era E aí Só vai dar em você Só vai dar em você Eu e você Esta morena Me encantou Derrubou Ocado E me derrubou Na vanquejada Só dá Eu e você Eu e você Eu e você Martins Divulgações Não tava procurando Mesmo assim eu encontrei A vaqueira perfeita Que me derrubou de vez E pois de tanto é raro Agora eu acertei Vaqueira na rapi O corpo é uma viagem Que eu viajo a noite toda Você fica tão linda De chábel e budim Vai ser feita mesmo Quando tá sem roupa Essa é uma princesa Vaqueira perfeita Na cabeça e aos pés Eita paraíso de mulher Eita paraíso de mulher Eita que mulher Essa é uma princesa Vaqueira perfeita Na cabeça e aos pés Eita paraíso de mulher Eita paraíso de mulher Eita que mulher Não tava procurando Mesmo assim eu encontrei A vaqueira perfeita Que me derrubou de vez E pois de tanto é raro Agora tamo junto, minha linda Olha a morena Vaqueira na rapi O teu corpo é uma viagem Que eu viajo a noite toda Você fica tão linda De chábel e budim É mais caro É Joga mais chume Na frente E aí Vem essa é uma princesa Vaqueira perfeita Na cabeça e aos pés Eita paraíso de mulher Eita paraíso de mulher Eita que mulher Vem essa é uma princesa Vaqueira perfeita Na cabeça e aos pés Eita paraíso de mulher Eita paraíso de mulher Eita que mulher Ela terminou comigo Falando que eu não ia encontrar ninguém melhor Ela só se esqueceu Que em 2024 ninguém fica só Ei gente, mas o mundo pra você se acerta Foda, pelo amor de Deus, se toca Eu tentei ser seu, já que cê não quis Então sou da Azul Jane agora Não é só o teu corpo que tem mel Não é só sua boca que sabe levar ao céu Hoje eu vou sair atrás de um te amo De graça ou pra gando Não é só o teu corpo que tem mel Não é só sua boca que sabe levar ao céu Hoje eu vou sair e deixar meu corpo suado De graça ou pra gando De graça ou pra gando Ela terminou comigo Falando que eu não ia encontrar ninguém melhor Ela só se esqueceu Que em 2024 ninguém fica só Ei gente, mas o mundo pra você se acerta Foda, pelo amor de Deus, se toca Eu tentei ser seu, já que cê não quis Então sou da Azul Jane agora Esquece minha alma Não é só o teu corpo que tem mel Não é só sua boca que sabe levar ao céu Hoje eu vou sair atrás de um te amo De graça ou pra gando Não é só o teu corpo que tem mel Não é só sua boca que sabe levar ao céu Hoje eu vou sair e deixar meu corpo suado De graça ou pra gando 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 Só gratidão? Só gratidão? Só gratidão? Martins Divulgações O Pago Eu mereço adjetivo de O Pago Eu vou inconsequente até se eu meditava Os teus calmos Desculpa meu ciúme e excesso E as vergonhas que eu te fiz passar no meio do povo Todas as vezes que eu te pisei com meu ego O que doeu em você sou com muita certeza E o que doeu em mim Estou sabendo que eu tava bloqueado Digitei essas palavras e digitei essas palavras de perdão Com o meu dião Do nada a mensagem visualizada Eu gelei quando vi eu digitando e recebi um Oi, cheguei a ver seu sofrimento na mensagem A qualquer um que tenha essa maturidade Que bom que você enxergou que tava errado Se depende desse de mim tá mal perdoado Eu sei que é fora carregador desse peso Saudade acumulada muda a gente mesmo É uma pena eu não sei quem você ama Eu virei topo desse chip essa semana Eu estou sabendo que eu tava bloqueado Digitei essas palavras e digitei essas palavras de perdão Com o meu dião Do nada a mensagem visualizada Eu gelei quando vi eu digitando e recebi um Oi, cheguei a ver seu sofrimento na mensagem A qualquer um que tenha essa maturidade Que bom que você enxergou que tava errado Se depende desse de mim tá mal perdoado Eu sei que é fora carregador desse peso Saudade acumulada muda a gente mesmo É uma pena eu não sei quem você ama Eu virei topo desse chip Cheguei a ver seu sofrimento na mensagem A qualquer um que tenha essa maturidade Que bom que você enxergou que tava errado Se depende desse de mim tá mal perdoado Eu sei que é fora carregador desse peso Saudade acumulada muda a gente mesmo É uma pena eu não sei quem você ama Eu virei topo desse chip essa semana Eu virei topo desse chip essa semana Sucesso! Martins divulgações Mais uma noite que ela pronta pra atingir o seu ex Roupa decotada com a intencionada As vinte e duas ela está de casa Coragem de três ela já tá na balada Zero hora ela já secou duas derrubas Tiraram a cor da sua boca Tão querendo borrar sua roupa Pro seu azar Voltagem é muita, coragem é pouca O ato da manhã cê pega o homem com a cara de choro Com o saldo na mão Copo seguro no outro Toda descabelada Maquiagem de borrada Saiu pra arrasar O ato da manhã cê pega o homem com a cara de choro Com o saldo na mão Copo seguro no outro Toda descabelada Maquiagem de borrada Saiu pra arrasar E voltou arrasar O ato da manhã cê pega o homem com a cara de choro Alô, seu cor, seu amor O Sérgio É o ACC As vinte e três ela já tá na balada Zero hora ela já secou duas derrubas Tiraram a cor da sua boca Tão querendo tirar sua roupa Pro seu azar Voltagem é muita, coragem é pouca O ato da manhã cê pega o homem com a cara de choro Com o saldo na mão Copo seguro no outro Toda descabelada Maquiagem de borrada Saiu pra arrasar O ato da manhã cê pega o homem com a cara de choro Com o saldo na mão Copo seguro no outro Toda descabelada Maquiagem de borrada Saiu pra arrasar E voltou arrasar O ato da manhã cê pega o homem com a cara de choro E voltou arrasar E voltou arrasar Repertório para o exato Sucesso exato É a história de amor Que acaba existindo o fim No nosso caso foi assim Tive que te ver sem mim E fora do comum Você vai ser pra mim Nosso amor não vai ter fim Fora do comum Isso não é o fim Nunca vai se destruir Então vem cá Então vem cá Amor me prende em você Então vem cá Fazer amor Do jeito que só tu sabe fazer Não existe É tão surreal Não existe Não existe Então vem cá Amor me prende em você Então vem cá Fazer amor Do jeito que só tu sabe fazer Não existe É tão surreal Não existe Não existe E fora do comum Você nasceu pra mim Nosso amor não vai ter fim Fora do comum Mas isso não é o fim Nunca vai se destruir Então vem cá Amor me prende em você Então vem cá Fazer amor Do jeito que só tu sabe fazer Não existe É tão surreal Não existe Não existe Então vem cá Amor me prende em você Amor do jeito que só tu sabe fazer Não existe É tão surreal Não existe Não existe Não existe Então vem cá Amor me prende em você Então vem cá Fazer amor Do jeito que só tu sabe fazer Não existe É tão surreal Não existe Não existe Aê! Valeu! Vamos de bom! Eu amei Mas não vou Procurar esse amor Chega de me entregar A quem Não merece Nem o meu sorriso Eu amei Mas nasci O mesmo amor Que te deu Vou sair por aí Vou andar Vou gritar A galera que tá solteira A gente tira a voz pra ouvir Quem tá tomando cachaça Cante em um E não sou mais de ninguém E não sou mais de ninguém Não sou de ninguém Pois me libertei Coragem eu criei Não ligo mais pra o amor Não sou de ninguém Não sou de ninguém E vou ficar tendo Pois compromisso Isso não quero Com nenhum outro amor E é só Ficar Sem me apegar Mas não te ver Não sou de ninguém O mesmo amor Que te ver E aí? E aí? E aí? É só Joga o baixinho Não ligo mais pra o amor E não sou de ninguém Pois compromisso não quero Vou nem outro amor Não sou de ninguém Pois me diverterei Horas que eu criei Não digo mais pra o amor Não sou de ninguém E vou ouvir que eu quero ver Pois compromisso não quero Com nenhum outro amor É só beijar Sem me apegar Sem me apegar a ninguém No dois Aê, rapaz! Adorejando o repertório! A galera, os palestrões! Apaga! Opa, deixe meu coração E não me deixa te esquecer Que eu também tenho outra relação Só pra fazer alguém sofrer E quando eu tô me apegando Aí você vê Pra bagunçar a minha vida Mas cê sabe bem E é você que eu sou E eu sou do outro alguém Se rico da manhã E eu aqui nessa cama Fazendo merda E tocando o que presta Porque não presta Tocando o que presta Porque não presta Se rico da manhã E eu aqui nessa cama Fazendo merda E tocando o que é prestar, o que não presta Tocando o que é prestar, o que não presta Opa, esse meu coração E não me deixa de esquecer E eu entre em outra relação Só pra fazer alguém sofrer E quando eu tô me apegando Aí você veio pra bagunçar a minha almeira E sem pé E é você, meu Zande E eu, joga na galera Eu quero ver a bagaceira Se vim com a manhã E eu aqui nessa cama fazendo merda E tocando o que é prestar, o que não presta Tocando o que é prestar, o que não presta Tocando o que é prestar, o que não presta A rocha É pra bater nos paredes Oi Martins Divocações Sou chefe pra bater nos paredões do Brasil e do mundo Rapaz Você não tá entendendo ou não? É a melhor do Brasil, melhor do mundo É a fábrica de sentimentos Eu era bem parecido, seu sapato nem me rola Tá, então tá Então me explica, essa pode soar Tá bom Porque língua tem culpa, tá bom Porque você não muda Sempre a mesma história que cê joga Pra astimar de mim Será que eu tenho cara de idiota Para seguir sem Já vi de tudo nessa vida Gente que gosta de tapa Outros gostam de carinho Mas eu peço em si A galera que tá tomando caçosa Tira o voz de crente E já que cê gosta tanto de rua Pega suas coisas e frasa Hoje cê dorme em qualquer filho imundo Venusa aqui em casa Já que cê gosta tanto de rua Pega suas coisas e frasa Hoje cê dorme em qualquer filho imundo Venusa aqui em casa É pra bater nos paredões Oferecimento parecido na fábrica De cara nova De cara nova E aí Porque língua tem culpa de amor Porque você não muda Sempre a mesma história que cê joga Pra astimar de mim Será que eu tenho cara de idiota Para seguir sem Já vi de tudo nessa vida Gente que eu cheiro Temos juntos Temos juntos Temos juntos A galera que tá doando caçosa O cara da zero Que tá comigo Joga na galera Que ele é franca O povo gosta Pega suas coisas e frasa Pega suas coisas e frasa Hoje cê dorme Arrança Arrança Venusa aqui em casa Arrança 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 Obrigado.